Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o juiz eleitoral, doutor Jomir Rompal. Obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e o convite para participar porque a imprensa é um canal muito importante de comunicação para a justiça eleitoral justamente para a gente fazer os esclarecimentos aos eleitores e até sobre o andamento da justiça eleitoral. Doutor Jomir, até para a gente deixar claro para o eleitor, domingo já está aí, estamos aí muito próximos. Da eleição, o que pode e não pode no domingo, no dia da eleição? Bom, no domingo o que não pode definitivamente, campanha eleitoral, essa se encerra amanhã, o eleitor pode votar, pode e deve, pode votar, ele pode ir com identificação do candidato, de partido, da preferência dele, lógico que ele está abrindo mão do sigilo do voto, mas ele tem que votar e depois se retirar e ir para casa. O que não pode o eleitor ficar por ali na frente do colégio ou dentro do colégio com aquele paramento de identificação do candidato dele. Porque se ele ficar ali conversando com alguém, isso já caracteriza uma boca de urna. Então, o que o eleitor pode fazer? Votar e ir para casa e aguardar o domingo à noite o resultado final da apuração das eleições. Não temos a lei seca, mas o eleitor tem que estar apto a votar. Com certeza, não tem a lei seca, os bares, os restaurantes estão autorizados a vender bebida alcoólica durante o dia. Então, assim, quer beber durante o dia, vai lá de manhã cedo, sóbrio ainda e vota. Depois faz o que quiser. Temos alguns eventos no sábado à noite, bailes, então se o sujeito exagerar um pouco durante o baile, não vai domingo cedo votar, vai para casa, tira um descanso e depois vai lá votar. Porque, obviamente, se chegar embriagado para votar lá na sessão eleitoral, vai haver problemas. Pode jogar Santinho na frente da sessão eleitoral? Não. Já foram orientados agora, na última reunião, os partidos políticos de que isso é proibido, esse derrame de Santinho. Existe na legislação eleitoral uma previsão de multa, mas nós também estaremos a campo com a polícia ambiental, que vai fazer o procedimento, porque além da multa, essa agremiação partidária vai ser penalizada por crime ambiental. Doutor, até quando que o candidato pode pedir voto nas redes sociais? O pedido de votos é até amanhã. Até sábado. Amanhã encerra a campanha, a partir de amanhã em diante não pode mais nada. Carro de som, carreatas? Carro de som e carreatas. Esse é um esclarecimento importante que eu tenho para fazer, justamente porque hoje já foram abordados dois veículos de som. Então, eles têm uma interpretação equivocada do que diz o artigo 11. O artigo 39, parágrafo 11 da Lei das Eleições. Ele é permitido, sim, o carro de som, observados os limites dos 80 decibéis, nível de pressão sonora, e apenas, ou seja, desde que, em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Aquele desfile individual do carro de som pelas ruas, propagando alguma candidatura, essa é vedada. Carreata amanhã, saldo feliz, pode? Carreata pode. Eu já orientei todas as agremiações partidárias que estão disputando o pleito, que, em função do ser sábado feliz, não permitiremos a carreata antes das 17 horas. O pessoal tem o dia dedicado a vir à cidade, fazer as compras, e a carreata, durante esse período, com certeza, atrapalha, cria um tumulto desnecessário do trânsito. Então, a partir das 17 horas, eles estão autorizados, então, a fazer as carreatas. Antes, não. A gente fala muito para levar a colinha no dia da eleição, e na última eleição, eu notei isso, algumas pessoas levaram a colinha no celular, mas não pode levar o celular na cabida de votação. A cola é um instrumento muito importante, se bem que agora nós temos apenas dois candidatos, então, decorar o número é um pouco mais fácil, mas levar o celular para dentro da cabine de nenhuma forma. Então, nem filho, nada, criança? Não. Crianças também. Crianças de colo é uma exceção que nós vamos ter que acatar. Mas, crianças de 7, 8, 9 anos, vai haver uma cadeira para a criança esperar a mãe e o pai ali, ao lado do presidente da sessão, porque eles não podem acompanhar. Uma vez que criança é criança, qualquer coisa pode acontecer, mesmo que, sem querer, causar um dano na urna, ou vê lá a foto, a mãe votou no fulano, daí viola o sigilo do voto. Pessoas idosas, com dificuldades, com comorbidades, elas podem ter assistência de algum parente, de algum familiar, lá na cabine. Mas, desde que esse familiar esteja identificado, seja da família, e a pessoa com aquela deficiência manifeste a concordância. Porque não pode ser um terceiro estranho à relação familiar. Ninguém que está a serviço da Justiça Eleitoral, nenhum fiscal, nenhum partido, ninguém pode fazer esse auxílio. Doutor, qual é a maior preocupação do senhor no domingo? A maior preocupação no domingo é o transcorrer tranquilo das eleições, porque são várias as atividades que nós temos no domingo. Já começa cedo, com as sete horas, quando o presidente vai ligar as urnas eleitorais, que se uma delas apresentar algum problema, o que espero não ocorra, porque todas elas já foram testadas e retestadas, estão todas elas funcionando, para que a gente consiga, até as oito, solucionar o problema ou efetivar a troca. E, lógico, durante o dia, cuidar daquela questão da compra de voto, boca de urna, a questão das filas nas sessões eleitorais também preocupa a gente, porque tem muitas pessoas que gostam de votar cedo, então, sempre de manhã, as filas são maiores. E, lógico, com o final do pleito, às 17 horas, quando, então, nós temos toda a logística para acompanhar, que é o recebimento dos pendrives, dos flashcards, das urnas eletrônicas, para iniciar a apuração o quanto antes. Esses pendrives, eles são recolhidos por motoqueiros, justamente para que consigam chegar o mais rapidamente possível no cartório eleitoral e, depois, então, vai ter um outro veículo, um caminhão, uma caminhonete, que vai recolher as urnas. O resultado fica nas urnas também, né? Se depois precisar fazer uma comparação. Isso. Ocorreu já uma vez de um flashcard desses, um pendrive desses, ele estava em branco, não teve como recuperar, então, a gente teve que esperar a urna chegar para daí captar os dados que estavam na urna. E, por sinal, naquele momento que estavam trazendo a urna, já se sabia o resultado da eleição municipal, porque 5h15, 5h20, o pessoal dos partidos que faz a coleta do boletim de urna, eles já fazem o cômputo paralelo, já sabem quem ganhou. E esse caminhão ficou, justamente, preso numa dessas carreatas da vitória. E isso atrasou um monte, então, à conclusão do nosso trabalho. O senhor acredita que vai sair rápido, assim, o resultado dessa vez da eleição, 5h15, 5h20? Sai, sai, porque o pessoal dos fiscais de partidos, eles são muito eficientes nesse aspecto. E até um trabalho interessante que eles fazem, porque o mesmo resultado que eles apuram ali, através desses boletins que saem, essa apuração paralela que eles fazem, tem que bater com o resultado oficial que nós vamos apresentar lá na Justiça Eleitoral. Justamente para quê? Para desmistificar essa questão de que a urna eletrônica não é confiável, que ela pode ser violada, alguma coisa nesse sentido. Mas ela é, eu posso afirmar, já trabalho com urna eletrônica, desde que foi criada e não se tem notícias de que houve alguma violação, e por todos os sistemas de segurança que são empregados, posso garantir que não há essa possibilidade. Doutor, então, para a majoritária vai sair rápido, mas para os vereadores é um pouco mais demorado. Com certeza. A agonia dos candidatos a vereadores vai se prolongar. Não vou dizer noite adentro, porque também não tenho uma expectiva de horário, porque a gente passa os dados ao TRE, e o TRE faz a totalização de todos os municípios. Então, só ao final, quando o TRE concluiu a totalização, não de todos, mas pelo menos dos que concluiu, eles vão emitir uma informação de que todos os dados foram recebidos, todos os votos foram computados, e que o resultado final oficial é esse. Porque na questão dos vereadores tem a questão do coeficiente eleitoral, que muda um pouco a questão do cálculo daqueles que vão ser agraciados com uma vaga na Câmara Municipal. Pois é, teve essa mudança, e até é bem difícil de entender esse coeficiente. Esse coeficiente eleitoral sempre existiu, eu particularmente nunca o entendi, porque justamente tem aquela questão da legenda, é um cálculo bastante complexo. Doutor, é muito importante para as pessoas exercerem o direito de voto, as pessoas irem votar, né? Muito importante, muito importante isso, por quê? Porque os próximos quatro anos, o futuro de Rio de Janeiro depende do voto. Então não adianta você depois reclamar da administração, mas não votou em ninguém. Sim. Então o que eu digo? Pesquisa eleitoral. Sempre defendi que o eleitor, principalmente aquele indeciso, ele espera o resultado da pesquisa eleitoral para votar naquele que está na frente, porque ele não quer perder o voto. Nunca se deve fazer isso. A pesquisa eleitoral é uma ferramenta interessante? É, com certeza que é. Mas, no nosso caso específico aqui de Rio do Sul, conseguiram, digamos assim, tumultuar tanto o sistema, porque os institutos de pesquisa já têm uma crise de credibilidade que vem lá de longe. Então agora está, um dia sai uma pesquisa que um está na frente, outro em segundo, no outro dia o contrário. Mas tem um fato positivo nisso que eu vejo, a pesquisa eleitoral não vai servir como base para o eleitor indeciso, justamente por causa dessa bagunça que virou a pesquisa eleitoral. Ele vai ter que, como eu sempre disse, ouça os debates e ouça as propostas do candidato para definir por um voto útil de verdade, ou seja, naquele que você acredita que vai fazer a diferença, que vai fazer uma boa administração para a cidade nos próximos anos. A gente divulgou aqui dentro do Jornal Regional, doutor, que as pessoas não podem ser presas nesse período, mas há exceções, né? Há exceções, com certeza. Qualquer um pode ser preso desde que em flagrante delito por um crime inafiançável. Então, essa regra já tem essa exceção. Um preso definitivo que já está com decisão transitada em julgado e coisa tal, ele pode ser preso. Se ele tiver um mandado de prisão ativo, porque ele teve o direito, aquela saidinha não voltou ou fugiu, ele pode ser preso. Então, assim, há exceções a essa regra. Boca de urna, o pessoal pode ser preso? Boca de urna, com certeza. Com certeza pode ser preso. Nós temos já todo um esquema organizado, porque ele vai ser preso. E a análise da conduta dele, que é através da audiência de custódia, onde o juiz analisa as questões do flagrante e a possibilidade de converter o flagrante em prisão preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante fiança, essas audiências só vão ocorrer a partir das 17 horas. Então, quem for preso durante o dia vai ficar devidamente lá recolhido até o final da tarde. Doutor Gilmeiro, muito obrigado pelas suas informações. Parabéns pelo seu trabalho. Foi uma eleição mais tranquila dessa vez? Está bem tranquila, diferente de outros anos, muito boa. Isso se deve ao quê? À conscientização dos candidatos de que eleição se faz de uma forma diferente como se fazia anteriormente. Temos percebido nos debates que não se apegou muito a essa questão de puxar o passado, de quem já foi ou de quem quer ser, propostas propositivas. Isso eu acho, reputo, muito importante. Tivemos algumas ocorrências, sim, envolvendo as pesquisas eleitorais, que eu já te falei, e também alguns impulsionamentos de fake news, mas, assim, coisa bem pouca e bem tranquila de administrar. Quero agradecer também a oportunidade e o convite por estar aqui. Para a justiça eleitoral é muito importante esse canal de comunicação. E estamos à disposição para, a qualquer momento, se tiver algum fato para divulgar, porque vocês precisam de notícias para divulgar, e a gente, não é que a gente gera a notícia, mas, eventualmente, temos algum fato, e esse fato é importante ser levado ao conhecimento da comunidade de imediato, justamente para quê? Para que a comunidade saiba que a justiça eleitoral está fazendo o seu trabalho, está fiscalizando, e qualquer denúncia nós vamos verificar. Inclusive, eu pessoalmente vou, assim como eu já fui pessoalmente apurar uma denúncia de um carro de são hoje de manhã. Nenhuma denúncia vai ficar sem fiscalização. A justiça eleitoral tem que garantir a paridade de armas, tem que ser isenta, e o que pode para um também pode para outro, o que não pode para um não pode para outro. Então, esse é o nosso trabalho. Doutor Gimiro, muito obrigado.